Atenção para a imagem, mais flagrante, centro de Londrina, bandidagem agindo, não para a violência no centro da cidade. Puganza, o que o rapaz está fazendo ali? Batendo contra o chão, sabe o que ele está fazendo? Destruindo encanamento do comerciante, destruindo tudo para levar, sabe o que? Hidrômetros. A nova dor de cabeça do comerciante, criminosos fazendo a limpa nos hidrômetros no centro da cidade. Reportagem. As imagens mostram a audácia do indivíduo. Ele usa um objeto simples para abrir o compartimento. Logo depois, com um pedaço de madeira, o criminoso bate no cano até quebrar. Em questão de segundos, ele consegue arrancar o hidrômetro e leva embora. Esta não é a primeira vez que acontece este tipo de crime na região. Diversas empresas que ficam na rua Amazonas, área central de Londrina, também foram alvo dos bandidos. Quem utiliza a via diariamente reclama da falta de segurança. Perigoso. O pessoal fica parado no ponto, começou a me olhar e eu fiquei meio assim, guardei o celular. É bem perigoso. Tem bastante andarilha aqui. A minha casa, quando eu morava desse lado aqui, foi roubada três vezes. Segundo o empresário, que não quis se identificar, os criminosos estão acostumados a realizar estes pequenos furtos. Está havendo roubos de hidrômetros, luminárias, fios, eles estão entrando nos imóveis e estão roubando. Aqui, essa madrugada, era seis horas da manhã, eu puxei as câmeras e ele levou o hidrômetro da Sanepar. Dados divulgados pela Sanepar mostram que em janeiro do ano passado foram roubados pelo menos 65 hidrômetros. Neste ano, até agora, já foram registrados 22 furtos iguais a este. Só nesta rua Amazonas, foram dez ocorrências. Os empresários estão sendo prejudicados. O objeto é alvo dos bandidos por causa do cobre que tem dentro do aparelho. O metal é revendido e o dinheiro é utilizado para comprar drogas. O valor de um hidrômetro pode variar entre R$ 70 a R$ 110,00, dinheiro que sai do bolso dos comerciantes. O comprador desse material é aqui próximo também, então esse roubo vai acontecer frequentemente mesmo. Essa região da rodoviária é um caos, né? É uma cracolândia a céu aberto mesmo. Falta segurança, muitos imóveis abandonados e eles estão à solta aí. É de dia, de noite, é toda hora.